Mãe 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 Number Dixi o tempo que não é muito bom com a apetite a gente, então prepara-se para nos mostrar como é que não nos vamos oi, oi oi, oi, oi oi que oi, 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 oi oi oi, oi, oi oi, oi oi oi, 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 oi oi, oi, oi oi, oi, oi oi, oi, oi oi, 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 oi oi, 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 oi Música Ba 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 Zagadinho, mas cingo! Tu é ba 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 Tu é ba 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 Tu é ba 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 Tu é ba 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 Tu é ba 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 Beth το получилось Tu emans Tu emans Tu the shoож Tu emans Tu습 Tu tam Tu emans Tu te сред calle Tu me das Vamos nos preparar como nós, se cessa... Se cessa! Se cessa! Se cessa! Vamos nos preparar como nós, se cessa! Se cessa! Se cessa! Se cessa! Vamos nos mantendos e aplausos! Ok, vamos! Vamos! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.